Estamos postando agora no Instagram o programa de hoje. O nosso convidado, Jonas Morick, ele é diretor financeiro e vai falar um pouco sobre gestão de empresas, como administrar, quais os cuidados, como você deve atuar. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponte de Equilíbrio. Governança é uma palavra que deriva do termo governo e pode ter uma série de significados, de interpretações, de acordo com o contexto, de acordo com o enfoque. Segundo o Banco Mundial, governança é o poder de administrar recursos sociais e econômicos de um determinado país a favor do desenvolvimento deste mesmo país. Governança também pode significar governo, ou seja, o órgão soberano de uma determinada nação. Nós podemos definir governança como a capacidade de um governo em planejar, em organizar, em distribuir metas e ações públicas e políticas. Bom, eu sei que a definição não é tão fácil assim da gente compreender, mas é por isso mesmo que, mais uma vez, nós chamamos a repórter Marcela Lopes. É isso aí, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você sabe o que é um sistema de governança corporativa? Sim, sei. O sistema de governança corporativa, ele tende a dar transparência à forma que a empresa atua, seja no segmento público ou no segmento privado. Creio eu que sim. Eu acredito que seja um modelo, um framework de hierarquias, de cargos, de responsabilidades, onde nós temos diversos módulos de trabalhar, cada empresa tem uma forma. Tenho uma ideia. Eu acho que é quando a própria empresa escolhe seus líderes dentro da própria empresa, entre os funcionários. Eu acredito que seja um sistema de gestão de pessoas, uma coisa nesse sentido. Você acha importante empresas públicas investirem em processos transparentes na administração? Sendo transparentes, sim. Com certeza. Principalmente falando em transparência, porque quando se trata de governo, de parte de governança, cargos públicos, principalmente cargos consignados, familiares, nós como população precisamos ter um esclarecimento melhor sobre o que aquele cargo está fazendo, quanto ele ganha, se foi concurso público ou não. Eu acho muito importante. Com certeza. Um dos grandes ganhos com isso é a questão da transparência, onde a população vai ter visibilidade do que está sendo passado para os governantes, para as pessoas, para a população como um todo. Sim, com certeza. Empresa pública faz sentido investir no processo totalmente transparente. Na sua opinião, governança dentro das empresas contribui no desenvolvimento econômico? Com certeza. Muito. Porque com isso, com toda essa estrutura formada, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter um budget, a gente consegue saber quanto a empresa está ganhando, quanto ela pode gastar, onde você pode chegar, qual nível de prospecção você pode chegar nisso. Acredito que sim, é muito importante. Com certeza. Como eu tinha colocado anteriormente, um dos ganhos é justamente na questão da transparência, combate à corrupção, tendo todos um ganho e a transparência para a sociedade como um todo. Sim, porque além de ter uma fiscalização, tem uma ajuda e hoje em dia o que mais precisa no país seria, no caso, o entendimento das pessoas. Contribuir bastante para o desenvolvimento econômico. Quando é uma governança justa, sim. Se não tiver corrupção, se for tudo às claras, contribui muito. Claro que contribui. A empresa precisa ter uma estrutura, ela precisa estar bem organizada e estruturada. Governança é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Jonas Mori, que é administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas. Possui MBA executivo pela Business School São Paulo e pós-graduação também pela FGV. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal que você está vendo agora, o nosso canal no YouTube. Lá você vai ter acesso a todos os programas já veiculados. E ele é atualizado semanalmente. Então, se de repente você perdeu um programa, um tema, uma entrevista, ou que você gostaria de assistir novamente, basta acessar esse canal do YouTube. Você está vendo agora e lá você encontra todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Jonas Mori, que é diretor financeiro. Jonas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado, eu. E vamos falar um pouquinho desse tema aí que está tão em voga, tão em moda agora. Infelizmente, né? Que se fala muito sobre apuração de escândalos, envolve gestão, administração corporativa. Hoje a gente encara isso e olha isso num ambiente estatal, de empresas estatais. Mas que pouca gente atenta, que acontece e muito em empresa particular também. Sim. Os cuidados que o dono, o presidente da empresa tem que tomar. Perfeito. Novamente, obrigado pelo convite. Agradeço bastante a confiança. Exatamente. Hoje em dia está muito em pauta no público, né? No caso de Lava Jato, todos esses escândalos. Mas tudo isso acontece de um lado, público e privado. Existe o corruptor e o corrupto. Hoje a gente está falando bastante do caso da Lava Jato, mas assim, a preocupação é constante e tem que ser dos dois lados. Várias normativas e várias leis estão fazendo com que as empresas particulares passem agora a investir bastante e pesado nesse setor da economia. Principalmente porque a empresa particular e muitas empresas, quando se fala em prestar serviço para o governo, a ideia que se vem é da grande construtora, da grande empreiteira. Mas não é só isso. Tem pequenas e médias empresas que também prestam esse serviço ao governo. Exatamente. Existem várias pequenas e médias empresas. A grande maioria são pequenas e médias empresas. Existem poucas grandes empresas, para pensar no âmbito nacional. E o ato corruptivo está no dia a dia, está no processo de compra, está no serviço, não está somente no serviço, também está no processo de compra. Está nas cotações feitas erradamente. E tudo isso é um processo que é desencariado por falta de controle lá em cima da empresa. Então, a alta gestão, a corporação tem que ter... E como começa? Exatamente. Porque, às vezes, o que a gente nota é que a empresa cresce demais e cresce muito rápido. Exatamente. Então, ela acaba falhando um pouco nos controles internos. Mas como é que é esse cuidado que o dono tem que ter? Por onde começa? A gente sempre precisa falar que o passo inicial é o apoio da alta gestão. Empresa privada, os donos, os diretores, o conselho de administração, tudo começa ali. Sem o apoio, e logicamente, sem a alta gestão, vestir a camisa que a gente costuma falar, dar o exemplo, nada, não adianta nada falar que você tem que fazer o certo e fazer o errado. Então, assim, é o apoio da alta gestão, é o estabelecimento para grandes e médias empresas de um código de ética, de políticas internas e controles. Você tem que passar as... é lógico, você cresce muito rápido, você acaba perdendo muitos controles e tem vários gargalos no processo. Então, você deixa... você acaba sendo... não vou dizer conivente, mas você, ao não cuidar e monitorar, você acaba sendo conivente hoje em dia. Então, esse processo, esse crescimento muito rápido, deixa muitas lacunas que possibilitam o ato corruptivo e a fraude. E muitas vezes o dono, o presidente ou o responsável pela empresa não tem ciência disso ou sabe muito depois que a coisa aconteceu, né? Normalmente não tem ciência, mas também não faz nada para evitar. Exato. E isso, com a lei anticorrupção de 2012, vem mudando bastante. Porque o fato de não fazer nada para mudar, o ato de não fazer é uma opção sua. Você pode escolher, eu vou fazer alguma coisa ou não vou fazer. Então, você está optando, você está sendo negligente. Então, você pode ser hoje punido por isso. Então, a partir do momento que eu tenho uma empresa, ela presta serviço para o órgão público e também para o órgão privado e ela pratica atos de corrupção e eu não tenho controle nenhum, eu como dono da empresa, eu como um gestor ou conselheiro, estou sendo conivente. Então, eu estou aceitando que algo pode estar errado. Então, como eu falei, o apoio da autogestão, o apoio da autogestão, um código de ética, controles e treinamentos contínuos. Quando eu falo treinamentos contínuos, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano. É sempre, com toda a base, principalmente nos pontos críticos do processo. Quem é o meu ponto crítico? Ah, é minha área de compras, é o pessoal do comercial, depende muito do setor, do porte da empresa, do que eu comercializo, da minha sazonalidade. Cada empresa tem que mapear aonde está o seu ponto crítico e fazer crédito de indicadores, monitorar e treinar o pessoal rotineiramente. E testar tudo isso com um processo, é complexo, não é simples, se fosse simples, acho que todas as empresas teriam. Sim, mas como é feito esse teste? É uma simulação? Como ele é feito? São treinamentos, por exemplo, como pode falar, os treinamentos são rotineiros. Então, você tem que evidenciar que seus funcionários estão sendo treinados, estão aprendendo isso. Você começa a criar indicadores, qual é o preço médio, está avançando muito ou não. Tem muitos clientes que trocam de fornecedores rotineiramente, ou se não, é uma pessoa que levanta os fornecedores, a outra que cota, você divide o processo. Quando uma área centraliza muitas funções que são sequenciais, a chance de fraude ou de algo dar errado é muito grande. Então, a gente tem que ter a checagem, tem que ter a revisão para você evitar. Duas pessoas pensam melhor do que uma. Então, a segunda pessoa sempre pode corrigir. Quando você sistematiza, o que a gente via muito no mercado de 2014, 15 para trás, é que não tinha muita sistematização. O controle era muito em papel, muito em planilha, mas não tinha um sistema, não era algo sistêmico. Eu tenho que ter um controle para todo mundo dar uma olhada, para você diminuir a chance de fraude no sistema, de fraude no papel. É um sistema mais aberto. Exatamente. É um sistema de governança, que te dá o risco global. Qual é o risco da sua empresa? Hoje, não posso falar, não te garanto, mas se você sentar com a maioria das empresas e perguntar para o seu diretor qual é a exposição do seu risco, quais são os pontos vulneráveis, grande parte não vai saber. E o que você está fazendo para resolver isso... Se ele não sabe nem qual é o risco, ele não está fazendo nada. Exatamente. Mas se sabe, tem pessoas que sabem, mas não fazem nada, ou não sabem como fazer. Aí quem entra é o mercado de consultoria e o mercado de sistematização. O brasileiro já aceita melhor essa parte de consultoria? Porque é muito comum lá fora, as empresas fazem isso daí rotineiramente. Exatamente. Aqui no Brasil parece que ainda existe algum preconceito nisso. Parece que quando você contrata uma consultoria, isso eu digo assim nos níveis, não a nível de presidência, vice-presidência, mas quando você contrata uma consultoria nos outros níveis da empresa, no segundo, terceiro escalão, parece que esse cara está vindo aqui falar o que eu tenho que fazer, eu conheço a empresa, eu conheço o meu trabalho melhor do que ele. Ainda existe isso daí? Depende de como é feita a inserção da consultoria dentro da empresa. Então, se eu sou o gestor, sou o patrocinador desta consultoria, se a consultoria está vindo para fazer esse processo, por causa disso, isso e daquilo, depende muito de como você insere esse ser externo, que é o consultor que vem evidenciar falhas para depois melhorar, porque ninguém gosta que alguém aponte seus defeitos. É difícil você falar, o processo está sendo feito errado. Poxa, mas o meu processo está sendo feito errado? É, aí já vem aqui, mas eu faço há 20 anos isso. Exatamente, e agora esse cara que acabou de chegar aqui quer que eu mude? A pergunta é, eu faço há 20 anos e há 20 anos dá certo? Essa é a frase que a gente escuta bastante, mas assim, está mudando bastante essa percepção. A mudança regularmente, a mudança da legislação brasileira, o que não é pouca, é bastante, ajuda muito, os processos cada vez mais complexos, ajudam muito a inserção dessas consultorias. Que é totalmente diferente de uma auditoria, porque também o pessoal faz essa confusão. É diferente, exatamente. Quando o pessoal fala, foi descobrido o caso de corrupção, não tem muito a ver com... Assim, a auditoria normalmente, em grande parte, pega a parte financeira. Mas assim, tem muita consultoria de processo operacional. Onde eu consigo ganhar redução de custo? Onde eu consigo ganhar performance e otimizar processos? Então, e isso daí é um outro fator inibidor também, que acho que derruba a teoria. Porque quando a pessoa fala numa consultoria, a primeira ideia é que ela fala, bom, mas isso daí, quanto vai me custar? Mas ele também não imagina quanto pode economizar para a empresa. Na verdade, a pergunta tem que ser, quanto que eu vou investir nesta consultoria, e não qual a minha despesa com essa consultoria? A partir do momento que eu considero um investimento, muda muito a visão. Que nem eu falo, investir em governança, eu não vou ter uma despesa com governança, porque você vai ter que montar uma estrutura. Não estou a dizer, eu estou investindo nisso, por quê? Porque isso vai me evitar um risco de imagem muito grande, vai me evitar um risco de fraude muito grande. Quando eu falo assim, a falta de controle, grande parte das fraudes hoje no Brasil, a maioria é por oportunidade. Então, se eu estou em um ambiente... Você sente que não tem muito controle, que o controle é falho, então... Sim, é por oportunidade, por pressão. Então, se você tem um ambiente propício, não tem muito controle, não tem muito controle, a chance da fraude ocorrer é muito grande. Então, por isso que eu te falo, quando você se sistematiza e coloca bastante controle, toda a normalidade você acaba pegando. Então, assim, a implantação de controles também não pode ser, assim, vou colocar mil controles. Quem tem muita coisa, ele não tem nada. É, também, e às vezes acaba envolvendo uma parte aí estratégica da empresa que não pode ter acesso, muitas pessoas têm acesso a ela. Exatamente. E, assim, o que a gente normalmente nos pergunta... Ah, mas a gente sempre fala de grandes empresas, empresas de 100 mil, 200 mil, mas só essas grandes empresas podem ter ou condições de ter governança? Não. A pequena empresa também tem, aquela empresa familiar. É lógico que são complexidades diferentes, estruturas diferentes, mas você pode ter. Se tem uma empresa de 20, 50 ou 100 funcionários, você pode, logicamente, colocar um código de ETS, estabelecer os seus processos críticos, em uma estrutura reduzida, mas tão eficaz quanto. Porque a sua exposição também é muito menor. E nesses escândalos agora que estão sendo apurados aí pela Lava Jato, envolvendo grandes empresas, tanto estatais como particulares. Nas estatais, efetivamente, ocorreu de dois, três anos para cá, uma mudança nesses controles internos ou não? Eu vou estar sendo leviano se eu falar assim, que não ocorreu. Porque são muitas empresas, assim, se ocorreu, é uma coisa muito prematura ainda. E deve ter um caso ou outro. Não posso generalizar, ah, ocorreu. Não. É algo muito fraco, inclusive na parte privada. Então, se historicamente a gestão pública no Brasil é bem inferior à privada, se na privada ainda é um conceito fraco, imagina na pública. Nas grandes, nas empresas nacionais tem, em grande parte tem. A preocupação de 2015 para cá foi, assim, absurda. Cresceu bastante a procura por compliance, por sistemas de compliance. Mas até em função da legislação, né? Legislação. Porque agora acho que o pessoal está vendo, olha, foi preso, está indiciado, a Polícia Federal veio aqui, será que pode acontecer comigo? Exatamente. Todos esses casos, mudando a legislação, e os casos, poxa, o Ministério Público, o Polícia Federal, o CGU estão pegando. E você vai pensar, poxa, se grandes empresários, donos de construtoras, de pangos estão sendo presos, o que o micro empresário, o médio empresário não pode ser? Então, assim, o sentimento de impunidade está diminuindo, a legislação está favorecendo, então está se criando um ambiente para o empresário falar assim, eu tenho que investir para reduzir o meu risco, porque com a lei de corrupção, a empresa pode ser punida, passa a ser punida com até, no máximo, 20% do faturamento, e o empresário se negligenciar, e negligenciar é não fazer nada para evitar... Quer dizer, não adianta aquele famoso, olha, eu não sabia que isso estava acontecendo. Não adianta mais, quer dizer, você é o presidente, você tem que ter, você é o presidente, você é o dono da sua empresa, você tem que ter controle, e se você não tem o controle de tudo, você tem que ter as pessoas responsáveis de colocar, processos e tudo mais. Então, assim, o ambiente político teve um ponto positivo, melhorou essa percepção de que eu tenho que investir em controles para a minha empresa, eu tenho que me proteger para evitar um ato corruptivo, uma fraude, porque isso pode quebrar a empresa. E as regras, porque a gente nota em grandes empresas multinacionais, quando você chega a um certo ponto da negociação, mesmo sendo um executivo, vice-presidente, etc., ele fala, não, aqui parou, porque eu tenho que obedecer esse procedimento aqui. Daqui para frente eu não posso ir, porque eu tenho que fazer uma cotação também nesse aspecto, eu tenho que submeter ao controle 1, 2, 3, 4... E isso, a gente fala em empresas multinacionais com valores de faturamento de bilhões de dólares por ano. E às vezes você pega uma empresa que não tem esse faturamento, mas que passa a exercer, assim, critérios totalmente aleatórios. Quer dizer, o que preocupa uma grande empresa não preocupa o pequeno e médio empresário? É estranho isso, né? É estranho, porque em relação ao pequeno empresário, o grande dilema que a gente vê encontrando, que a gente vê no mercado, é que o empresário em si, ele acaba querendo tomar conta de tudo. E o empresário, o dono, normalmente, ele não aceita que ele está sendo roubado? Ele acha que ele tem o controle de tudo? Ele não acredita. Ele não acredita que de dentro da empresa dele tem alguém o enganando. Então, você tem que mostrar, por A mais B, que sim, numericamente, financeiramente, que existe um processo errado. A gente nunca fala, isso tem alguém te enganando. A gente evidencia. E ele tira essa conclusão. Ele é resistente a isso. Ele é resistente. Mas se a gente te dá a informação, a gente nunca fala, está tendo uma fraude. A gente evidencia, aí por A mais B, ele vai concluir que está tendo uma fraude na empresa dele. Você tem ideia de número, assim, percentual do que o empresário perde com esse tipo de fraude? Em termos percentuais de faturamento? Olha, dependendo do setor, a gente fala no varejo, perdas sem ser com fraudes, está em dono de 3%. Mas com fraude, eu posso estimar entre 5% e 10% com fraude. Com fraude, assim, falta de controle, perde aí. Aí você pensa, 5% a 10% de perda de faturamento no ano de 2015 e 2016. Muita coisa, muita coisa. Você já não está crescendo. E perder faturamento, você não está perdendo lucro, você está perdendo faturamento, entendeu? Então, a perda é estrondosa. A perda é estrondosa. E o que é mais aconselhável para a empresa? Você fazer o treinamento interno, lógico, como você falou, tem que ter uma periodicidade para se aperfeiçoar os controles. Mas, independente disso, o trabalho de consultoria, ele é feito nos setores da empresa, onde ele acha que ele tem algum problema ou ele tem que ser realizado na empresa inteira? Ele tem que, antes de selecionar os setores, você tem que, assim, a ONU gestão apoia, você estabelece o seu código de ética, as melhores práticas, você revisa os seus processos. Revisando os processos, você vai achar quais áreas da sua empresa são mais críticas. Existem os riscos potenciais. Você vai ter que treinar toda a sua empresa. Porque se você treinar parte dela, a outra parte, com o tempo, vai virar o gargalo. Você vai estar sempre melhorando... Você transfere o problema para lá. Você transfere o problema. Então, assim, você vai ter sempre que se atentar ao ponto mais fraco do seu elo. Você vai ter que treinar toda a sua empresa, porém, é lógico, com intensidades diferentes. Mas a mensagem da autogestão tem que chegar até a pessoa que vai entregar a mercadoria no cliente, até a pessoa que atende o seu telefone, até a pessoa que vai atender o cliente e vai falar Oi, tudo bem? O que está acontecendo? Então, a mensagem tem que ser passada para todas, para todas as áreas. A intensidade muda de acordo com a criticidade. Então, se eu sou uma empresa que eu trabalho com o governo, a minha área de compra junto ao governo é muito crítica. Porque é ali que pode acontecer muita coisa. Então, lá eu intensifico. Processos que movimentam bastante dinheiro. A minha área... Toda a parte comercial. Teve muita discussão. Está tendo uma discussão em um dos últimos meses, desde a lei de corrupção, sobre a questão de bonificação e brinde para relacionamento. Brinde, a gente fala de... Tem gente que fala de caneta, tem gente que fala de papel, mas tem gente que fala de uma semana na Disney, entendeu? Então, tudo isso é questões de políticas internas. E feito isso, tem que cascatear para a sua empresa inteira. Porque senão, se você deixar alguma área, uma área fora, um, você está deixando um ponto vulnerável, e por que não vai acontecer naquela área? Então, você tem que abranger todo mundo. E quais os pontos de maior resistência da consultoria? Onde a empresa reluta mais em abrir a empresa, ou de facilitar o acesso ao treinamento? Acho que basicamente nas áreas chaves da empresa, onde está o segredo do negócio. O trabalho da consultoria, a inserção da consultoria para o melhoramento do processo, facilita muito com o apoio da autogestão. A gente já viu casos que não tem... Não vou falar que não tem resistência, mas não tem aquela resistência tida como normal, porque a inserção foi muito bem feita, e a evidenciação de que isso vai mudar, vou estar estudando a consultoria, porque ela vai nos levar a um outro patamar de governança, de controle. E isso vai nos possibilitar galgar alguns andares, chegar um pouquinho mais longe. As grandes empresas hoje, alguma ainda funciona sem consultoria ou sem esses controles internos atualizados? Sem controle, eu posso informar que existem bastantes empresas que não têm controles. Controles que eu disse, controles de compliance e de governança. Tem muitas empresas que não têm. Não são poucas. O conceito na autogestão sempre foi unânime. O pessoal sabe tudo, mas o investimento, não. Porque para você implantar, você tem que investir. Tem capital... É, porque às vezes a pessoa também acha que por ela colocar um software, um controle ali de informática sofisticado, ela está garantida, não é? Exatamente. Mas coloquei o software e treinei. Mas depois de um ano, mudou o funcionário. Entrou um outro funcionário. Ele sabe? Não, ele está aprendendo, sozinho. Então, assim, é... E se for pensar no cenário de antes de 2013, onde a economia não estava tão ruim como está hoje, as empresas não têm... As nacionais não têm por hábito investir em controle, compliance, governança, quando a situação econômica está razoavelmente bem, quando você está crescendo. É, porque o lucro é maior e... Mas acho que o raciocínio empresarial é mais ou menos assim, né? Olha, eu estou crescendo tanto que nem vale a pena eu parar de perder tempo com tal coisa que eu estou perdendo dinheiro. Mas aí, quando a tua receita não cresce, eu começo a cair e tua margem aperta, você fala, se eu não consigo crescer a receita, eu tenho que reduzir minha perda, né? Eu tenho que otimizar os processos. Aí é aí que o pessoal está começando a investir. Aí começou as leis... Com a mudança da legislação e com o cenário político, essa intensificação para a melhoria operacional, melhoria de processo, está aumentando bastante. E como são assuntos novos, a consultoria é bem-vinda. E aonde a consultoria, ela deteta maior problema na empresa? Aonde que depois, quando você termina o teu trabalho... Lógico, a gente não vai falar números de empresa, mas generalizando, são nos níveis de controle de primeiro, segundo, terceiro escalão, ou na metodologia da empresa ser errada? O primeiro ponto, por certo, é a disseminação da informação. Existem empresas grandes, a informação está a partir. Normalmente, o pessoal da ponta não tem o mesmo objetivo de empresa... É impressionante. Isso acontece com uma forma muito comum. Então, ele está indo para A e outro para B. Dentro da mesma... O pessoal parece que não conversa dentro da empresa. A falha na comunicação é o ponto-chave. E aí, em uma empresa muito grande, se você não consegue unificar, você acaba tendo várias empresas, vários feudos, dentro da mesma empresa. Então, assim, a unificação da informação e a melhoria de processo. Os ganhos são sempre em melhorias de processo, quando você melhora o processo, você identifica os seus pontos críticos. E você vai atuar aonde, de fato, tem que atuar. Porque senão você pode estar gastando recursos à toa. Você está atuando em um departamento, em um setor, que lá não dispõe a risco nenhum. Ou dispõe a um risco muito inferior àquele departamento que não está sendo monitorado. Então, quando você evidencia os processos e faz a melhora dos processos, você consegue otimizar custo, você consegue otimizar tempo, reduzir perdas e ser mais eficaz nos seus controles. E sistematizando tudo isso, você tira a subjetividade. Quando você não tem um sistema para agregar todas as suas empresas, fica a subjetividade do indivíduo. E conforme tem a rotatividade da empresa, você acaba perdendo com o tempo. Então, você sistematiza e tem os treinamentos constantes, você consolida o conhecimento da empresa. Então, sim, sai gente, entra gente. Dependendo de quem está lá, tem aquela rotina que é para ser seguida. Perfeitamente. Muito da perda da informação na rotatividade das pessoas. Se eu não sistematizo isso, eu acabo perdendo meu conhecimento. É uma coisa antiga. Tem o pessoal dizendo, olha, não pode tirar esse cara, que esse cara conhece a empresa inteira. Sem ele, a empresa não fica em pé. Então, temos um problema. Temos um grande problema. Exatamente. E isso é comum. No setor público é comum também. E no setor privado também. Queria mais uma vez te agradecer. Nosso tempo está se encerrando agora. E queria te colocar à disposição. Algum recado que você queira passar para o telespectador? Alguma coisa que eu não perguntei? Por favor, fique à vontade. Queria agradecer o convite novamente. Muito obrigado pela confiança. Deixar meus contatos. Sou diretor financeiro da Moura Technologies. www.moura.com.br A gente é sediado em São Paulo. Trabalhando há mais de 10 anos com governança, compliance, gestão de risco e auditoria. Será um prazer tirar dúvidas. Fico à disposição. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Mariana Ponto de Equilíbrio. Mariana Ponto de Equilíbrio.